Olá, irmãos e irmãs, que alegria poder iniciar um novo dia na sua presença. Hoje é terça-feira e é sempre bom quando nós temos a oportunidade de compartilhar a Palavra de Deus. Palavra que é compartilhada pelos meios de comunicação, pela televisão, nesta emissora, a Rede Católica da Igreja. Palavra de Deus que é compartilhada pelo Facebook, que é compartilhada pelo YouTube, pelo WhatsApp, tantos meios que nós temos para levar a Palavra de Deus. Assim como a Palavra chega até você, também você precisa compartilhar para que tantas outras pessoas possam também assim meditar a Palavra e ter Jesus no coração. Sou o Frei Marcelo, sou o Frei Carmelita e trabalho aqui nesta paróquia, a Paróquia do Santíssimo Sacramento, a Igreja Santa Teresinha de Porto Alegre. Vamos juntos meditar a Palavra deste dia? Pegue sua Bíblia e nós vamos meditar hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 20 ao 24. O texto diz assim, Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidonia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de silício e cobrindo-se de cinza? Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidonia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, cafardão, acaso será erguida até o céu? Não, será jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a Palavra deste dia. Queridos irmãos e irmãs, parece um pouco dura esta Palavra dirigida a nós neste dia, mas nós percebemos que, de tempo em tempo, a Palavra entra de tal forma no nosso coração e faz com que nós possamos tomar uma decisão. Como que uma avaliação que é feita de tempo em tempo, também na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, às vezes nós precisamos parar e ver o que está acontecendo com a nossa vida. Se é assim necessário na nossa casa, se é assim necessário na empresa onde nós trabalhamos, também é necessário na nossa vida espiritual. Precisamos parar, precisamos pensar. O que é que nós estamos fazendo com as coisas de Jesus? Não basta pedir sempre a presença de Jesus no nosso coração, na nossa vida, na nossa casa, se nós não nos deixamos transformar por Ele. É quase como que uma exigência. Se eu quero que Jesus permaneça comigo, eu preciso moldar a minha vida conforme a vontade de Jesus. Se eu estou pedindo que Jesus venha até mim para transformar o meu coração, eu preciso me deixar transformar por esse amor. Caso contrário, estamos sempre pedindo, estamos sempre suplicando a presença de Deus, mas nós não nos deixamos transformar pelo amor de Deus? Parece que nós não conseguimos evoluir em nada na nossa vivência espiritual? E pior, às vezes vamos vivendo esta secura espiritual, não conseguimos fazer direito a nossa oração, não conseguimos nos concentrar, a nossa oração é muito dispersa, nos deixamos levar por qualquer tipo de pensamento, e aí vamos longe na nossa oração, ou na verdade não conseguimos fazer a oração? Por isso Jesus vem para nos alertar. Está na hora de nós fazer esta avaliação, e dizer para Deus de que forma, que qualidade está tendo a nossa oração. Estamos conseguindo rezar? Estamos conseguindo colocar em prática aquilo que Jesus nos pede? Qual é a sua dificuldade? Assim nós devemos ir pontuando algumas coisas na nossa vida. Dizer para Deus também, eu estou tendo a dificuldade, a minha oração é de concentração. Eu não consigo me concentrar direito. Quando nós conseguimos identificar a nossa dificuldade, ou uma dificuldade que nós temos na nossa vida, esse é o primeiro passo de uma conversão, de uma transformação de vida. porque eu já sei o que é que eu preciso mudar. Assim também eu posso identificar que está faltando um bom conteúdo para a minha oração. Eu simplesmente repito palavras, orações, mas parece que eu não consigo fazer oração. É simplesmente uma repetição de orações. E aí eu me coloco na presença de Deus e peço para que Ele me ajude, para que eu possa fazer uma boa oração. Posso identificar também que eu não estou encontrando tempo para fazer a minha oração. Então eu me coloco nas mãos de Deus e peço que Ele me conceda a inteligência para que eu possa pensar sobre a minha vida e de que forma eu vou fazer bem a minha oração e quando eu posso dedicar um tempo para a oração. Então é uma partilha de vida. Eu peço a presença de Deus no coração e assim eu vou me deixando transformar por esse amor para que eu possa também colocar em prática aquilo que eu rezo. grandes milagres Jesus ia fazendo por onde ia passando. Mas Ele viu que não tinha transformação nenhuma. E o próprio Jesus fica indignado com tudo isso. Ele faz o bem, Ele ensina como devem ser feitas as coisas, mas as pessoas permanecem como antes. Quando Jesus passa pela nossa vida, a nossa vida deve ser transformada. nós não podemos mais permitir viver da mesma forma ontem do que hoje e assim também amanhã e a cada dia que Deus vai concedendo a cada um de nós. Se nós temos Deus no nosso coração, nós devemos nos deixar transformar por Ele. Vamos procurar fazer bem a nossa oração nesse dia. Vamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Vamos apresentar aquelas que são as nossas dificuldades, mas buscar em Deus o refúgio, a fortaleza, esse ânimo novo para que nós possamos vencer toda e qualquer dificuldade. Compartilhe a palavra de hoje porque evangelizar é preciso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, por intercessão de nossa querida Mãe do Céu, a Virgem Maria, Mãe do Carmelo, abençoe a cada um de vós, abençoe as vossas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto